Muito obrigado por se dedicar ao cultivo da terra. Obrigada por plantar a semente. Obrigada por cuidar da lavoura. Obrigado por colher os frutos. Obrigado por alimentar as nossas famílias. Obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A Dupont Pioneer agradece a você agricultor por nos ajudar a alimentar o mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.